Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais um conteúdo nesse canal. E aí, tá tudo bem? Bacana, né? Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Então inscreva-se aí, acione o sininho também pra você começar a receber todas as notificações do nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Bacana. Ó, Torby Maguire, Andrew Garfield, são aqueles que fizeram Homem-Aranha. Bem, agora tem um terceiro. É verdade que tantos atores assim fazendo Homem-Aranha dá um nó na cabeça de muita gente que não acompanha lá de maneira mais corriqueira as aventuras do super-herói. Pois bem, gente, tem filme na tela quente desta nossa segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. Que filme é esse? Pois é, mais um filme do Homem-Aranha. Dessa vez, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Esse filme aí é de 2017. O filme é dirigido por John Watts, né? O elenco aí é composto por Tom Holland, que faz Homem-Aranha, Michael Keaton, que aparece como o grande vilão da história, John Favreau vai estar aí também, Zendaya, Donald Glover, Jacob Atollum, Laura Herrier, Tony Revolori, né? Bokey Oldby, Ty Dele, Marissa Tomei e Robert Downers Jr., o nosso eterno homem de ferro, vai estar aí também nesse filme, tá bom? A bilheteria pessoal desse filme ficou em torno de 880 milhões de dólares. Foi considerada uma ótima bilheteria, ficou entre os cinco filmes que mais arrecadaram no ano de lançamento ali, né? Ó, esse filme aqui vai trazer um Homem-Aranha completamente diferente dos outros dois, tá? Imprudente, irresponsável, infantilóide e exibido. Esse Homem-Aranha aqui do Tom Holland é uma versão muito diferente daqueles outros, tá bom? Bem, por quê? Porque você lembra lá da frase famosa em que o Homem-Aranha do Tom McGuire falou Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Na verdade, foi o tio dele que acabou falecendo depois de uma cena dramática e também de um contexto de muita aprendizagem, muito significativo. Mas olha, saindo um pouquinho daí, gente, é o seguinte. Por que eu tô falando isso? Porque esse novo Homem-Aranha aqui traz essas características, né? Esses adjetivos iniciais, né? A prova do comportamento infantil dele é a maneira como sai pelas ruas já atrapalhando a vida das pessoas. Como, por exemplo, ele agride uma pessoa por julgar que ela tá roubando o próprio carro, né? Tem que todo mundo aparecer na janela e as pessoas dizerem Olha, o carro é dele, ele não tá roubando nada. Até o Stan Lee aparece lá e eles fazem justamente um contexto de humor ali envolvendo um dos grandes criadores de grandes heróis nos quadrinhos, né? Bem, aqui fica clara já a proposta, né? De rejuvenescer o personagem do Homem-Aranha, apresentá-lo a um novo público, um público infantil juvenil ali, gente que tá chegando agora a estelonas no cinema, né? Criando laços com uma nova geração de apreciadores do herói e tentando manter aqueles que entendiam o herói como um ser mais responsável, um ser mais voltado pra alguns segmentos dramáticos, também muito nerd, muito voltado pra tecnologia e ciência. Isso aqui perde um pouquinho do espaço, tá? No filme, esse aqui agora, Peter Parker ainda se adapta ao traje que ganhou de Tony Stark, descobrindo aí novas funções enquanto aprimora também as responsabilidades e passa a entender melhor essa real função de ser um super-herói, tá? Tiradas, deboches e ironias vão aparecer nesse filme aí com mais intensidade que nos outros filmes do Homem-Aranha, porque a gente tá falando aqui de um Homem-Aranha mais juvenil, né? Cenas explosivas e de salvamento, como as de um elevador cheio de gente no obelisco, vão exigir dele aí grande desafio. Mas fica claro ainda a falta de traquejo e precisa ser auxiliado o tempo inteiro pela voz no traje. É, tem uma voz no traje que ajuda ele o tempo inteiro, tá? Parte da comicidade do filme vem daí também. O filme conta com grandes efeitos especiais, tem também muito teor cômico, a presença do Tony Stark, né? Robert Downer Jr. ali aparecendo como Homem de Ferro em um momento ou outro, que monitora o Homem-Aranha como mentor e responsável também por alguns sermões de vez em quando, tá? Em determinado momento, Peter Parker chega a perder esse traje aí, tirado pelo próprio Tony Stark enquanto tenta investigar e intervir num negócio ilícito de armas, né? O Peter Parker tá ali, tá tentando investigar a situação, não dá muito certo, tem cenas explosivas lá, coloca a vida de algumas pessoas em risco. É, outro personagem aqui é o personagem do Michael Keaton, que ele aparece aqui como um traficante de armas, viu, pessoal? Pois é, ó, no filme, Parker, né, é afim de Liz, né? A mina que ele gosta, sempre gostou. Ambos desenvolvem aí um romance, né, mas Parker é surpreendido ao descobrir que a família da garota não é bem aquilo que ele poderia imaginar, né? Ele descobre um pouquinho mais sobre o núcleo familiar da moça, não vou contar muito aqui, porque se você ainda não viu, não assistiu ao filme, né, de repente, você tem que ver, tá bom? Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Bem, gente, é esse o filme de hoje. É um Homem-Aranha diferente, é um Homem-Aranha de volta ao lar, mas em inglês é home schooling, né? Ou seja, de volta à escola, mais ou menos, ele tem que voltar pra escola, ele tem que aprender algumas coisas, faz determinado sentido pra alguém que é muito jovem ainda e de repente entende que tem grandes responsabilidades, mas não sabe lidar com essas responsabilidades ainda, né? O diretor chegou a falar, inclusive, que é uma versão de um Homem-Aranha mais voltado pra esse público mesmo, tá? Que é normal que ele esteja tateando algumas coisas ali nesse princípio ainda. No entanto, gente, destoa um pouco do Homem-Aranha mais tradicional, do Homem-Aranha do Tommy McGuire, que é muito lembrado pela legião de fãs, né? Do Garfield também. Então, destoa um pouquinho, sobretudo pela questão mais dramática, sobretudo pela questão mais envolvendo ciência e tecnologia, essa parte dele ser fissurado por essas coisas, que tornou o personagem tão atraente também naquelas linhas, traços convencionais, até mesmo das HQs. saiu, inclusive, desenhos animados já na década ali de 90, mais ou menos, né? Passava muito também na TV Globo, mostrando mais ou menos esse Homem-Aranha mais cabeça. Essa aqui já é uma nova proposta, é uma nova proposta pra tentar desenvolver, trazer um público mais diferenciado e, digamos assim, renovar o público do Homem-Aranha e inovar também, tá? Fico por aqui. Gostou? Não gostou? Tá na dúvida? É só a gente curtir. É na tela quente, logo depois de A Força do Querer.